Olá amigos, aqui na Valoropa Tiff, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Rocket League Rank, adinha do... Ah, garoto, foi quase, foi quase, oi, sou eu, eu não sei quem me chamou, eu falei no áudio, não sei se os caras escutam, se é só o meu time que escuta Eu só sei que estamos aqui, como eu falei, para mais uma partiduxa, se senhor, mais uma partiduxa Ah, velho, ai, uma coisa que eu gosto pra caralho que eu descobri é conversar com vocês, eu fiz algumas lives lá no azul.tv barra patife De CSGO, cara, jogando com a galera, ai, cacete, e foi extremamente divertido, e ai, esse, eu tenho que deixar agora sempre em atalhos rápidos Quando vocês falam comigo, oficialmente não dá para parar para digitar, mas eu consigo, olha só que golaço Ah, ah, puta, tem que fazer o cruzamento, o brother também, a que a gente fez, a gente cruzou, para os adversários Bye, caralho, sorry, sorry Yo, muito obrigado, mano, é nóis Então, o maluco falou, o cara falou que está vendo os vídeos, ele falou, coloca no YouTube, hein, caralho, fui ameaçado, jovem, se eu não colocar o cara vai me matar Bora, partiu, mais um, o bagulho está louco, eu estou com problema na conexão Ai, meu Deus do céu, Rocket League, não Ah, não fui eu, foi, ah, meu Deus, Rocket League, não faz isso comigo, velho, de Rocket League, vivo, eu não sei quem foi que fez isso, mas por favor, nunca mais, nunca mais, meu Deus Ai, caralho Tá, eu tive algumas dicas, uma delas foi, para de pular, que nem um idiota Boa, boa, freita Uma delas foi, para de pular, que nem um idiota Né, foi uma das dicas do último vídeo Ah, eu conheço uma música, eu falei, o que está acontecendo? Então foi, não, não é você, não é possível É lógico, sou eu, tio, está tirando, tio Os caras estão me tirando, isso é gravação Ué, cara, é gravação Ah, quase Tá, ah, beleza, aí eu preciso me concentrar no jogo Ih, eu fiquei pegando o turbo e meu time está lá levando o gol Tira da Image Company Meu Deus, meu Deus Xabau Vamos com tudo, jovens Ah, eu errei de novo, você está me tirando Perdi o controle do freio ali, só fiz cagados Só caguei Vamos, freitas, volta para o gol, vocês viram que eu já cheguei mandando, né Ah, 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 ah não Meu Deus Falei que sou eu, mulher da fã Desculpa, time Não acredito que eu fiz isso, na moral Enfim, eu tô empolgado É porque eu tô muito feliz Eu preciso ser mais frio, tá ligado? Jogar o bagulho mais sério Eu tô muito brincalhão, tô muito engraçadão, né? Tudo perdendo Caralho, eu tentei ajudar, velho Caralho, boa, Bad Company Caralho, time, obrigado Obrigado, eu tô afundando, time, obrigado Vocês são lindos Os caras são lindos, jovens Eles estão carregando, ainda bem Porque eu tô jogando mal pra cacete Aliás, lembrando, você quer Rocket League Você gosta de Rocket League no canal Dá o dedo no joinha aí Não dá, dedada no joinha É muito importante pra que esses vídeos Ah, garoto E agora? Olha, essa bola é muito difícil de defender, velho Ele em transposso pro gol, essa merda Boa, time Ah, não Boa, time O importante é fazer mais um Estamos aí Viramos 3x2 Eu vou tomar cuidado Eu não vou mais encostar na bola Eu não vou mais encostar Porque eu tô afundando meu time Eu encosto na bola É desastre Tá, mentira Eu preciso encostar na bola, tá, gente Pra ser legal o vídeo Cara, eu tô treinando, né? Na real, isso aqui Ah, bosta Péssima save Ah, garoto Olha aí Olha Ah Patife quase compensou Toda a cagada, velho Caralho, mandei bem, mano Mandei uma resposta irada ali Ai, caralho Não faça isso, meu filho Calma Calma Ih, os caras tão mega bem posicionados Ai, meu Deus Girei Peguei a bola Vamos que vamos Ah, ah Caralho What the fuck, bitches É a defesa mais incrível Que eu já fiz no Rocket League Sério O Patife incrível Está voltando, viado Mano, fui muito frio da minha parte Agora eu consegui fazer essa defesa Sem maldade Porque eu consegui voltar Ai, será que eu voltei agora com o dom do gol? Será, jovens? Agora fodeu Puta que pariu, velho Na moral Ah, não O amigo me tirou da bola Mas tudo bem Eu estava sem turbo Eu não consegui fazer nada Boa bola, time Boa bola, time Ai, caralho Estou ficando bom nos fly, hein Nas voadas parado Ai, garoto Cruzei Ai, acabou o turbo Não 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 Ah, eu fiz minha parte, guys Eu fiz minha parte, guys Vamos concordar que eu fiz minha parte Do caralho Nossa, que jogão, velho Que jogão A gente voltou com o Rocket League Ganqueado numa partida Excepcional, jovens Olha, que uma defesa minha Que eu vou te falar Eu estou até agora embasbacado Eu já posso parar por aqui A real é essa Vamos ficar aqui, ó Na cobertura Essa bola foi boa Ela foi jogada pra frente Ah, não Não pode, time Não pode, time Ah, conexão Não Chega tirando, Patoff Chega dando um tapa Na gorducinha Ah, caralho Eu quase consegui ajeitar ali Meu Deus Meu Deus A mais época A defesa do Partido Até o momento Foi essa, velho Sério A gente vai olhar isso aí No Ah Cacete Eu passei Meu Deus Meu Deus do céu Tava a partida Tava a partida Muito sofrida Sério Não Tira daí Bad Company Ah, não Caralho O brother Jogou pra trás Boa bola Ah O cara Atirou Só aqui Só aqui Beleza Meu Deus do céu Que partida Sofrida Sofrida Jovens Bela Bela Batalha de bola Aqui Ok Ah Eu bati muito errado Puta Bati bem errado Mesmo Mas tudo bem Jovens Ainda estamos indo bem Ainda está uma boa partida Para se assistir Ai Caralho Boa garoto Dei uma levantada Que atrapalhou Os caras Ai Cacete Nossa senhora Eu não sei se eu influenciei Ou não Mas foda-se O importante É que a gente está salvo Ainda Velho Vamos lá Time Bela jogada de bola Vamos ver o que vai acontecer Eu quero que essa bola venha para mim Não quero mais não Ah Eu estou bem triste Jovens Mas foi uma excelente partida Eu rebaixei um pouco mais No prata 1 O que é ruim Mas eu quero muito parar Tudo que eu estou fazendo Assistiu o replay Agora Eu quero ver a minha defesa Desculpem É só isso que eu quero fazer mesmo Eu nem lembro quando estava Acho que foi mais ali para frente Deixa eu ver Puta O foda é que o modo replay Aqui desse Rocket League Deixa eu ver se no mouse Ele fica Não fica melhor Não fica ruim também Para caralho Deixa eu colocar no patifo Vamos dar uma avançada No negócio Eu consigo voltar Consigo Então pera Foi bem perto do final Aqui Será que eu acho Que eu não vou achar Jovens Vai por agora Vamos ver Deixa eu dar uma afastada Beleza Ali eu mandei um belo save Foi por aí Não foi não Mas Ah pera Foi um pouco antes desse gol Aqui ó Não foi? Ó Cadê? Bola ali no meio Pãs Fizemos o gol Aí fizemos 2x2 Os caras vieram Se não me engano Eu defendi Agora não Não é agora Eu joguei para frente Que meu time fez o gol Tá Lembrei É eu não lembro Peraí Eu vou cortar Eu volto quando eu achar O da defesa Ok jovens Achei Só se liga Só Só se liga Só se liga A batida Certo Veio dali Eu coloquei 50% Aqui ó A bola veio mega alta Mega perigosa Eu dei uma rézinha Eu fui ajeitando Essa bola tinha destino Rapaz Olha isso Olha isso Puta que faria Volta Eu quero ver de novo Volta Que eu quero ver De novo Como é que tira o HUD Eu não lembro É aqui Ó Ó a bola vindo moleque Olha a bola vindo moleque 25% aqui ó Ó Aqui ela já estava Entrando no gol Ó Ó Olha isso Olha isso Olha onde eu fiz essa defesa aqui Vé Tu tá maluco parceiro Me respeita Tirar o print Isso aqui vai ser a capa do vídeo De eu tirar isso aqui ó Ó Você tá maluco Você está no mínimo maluco Essa foi a defesa mais incrível Que eu já vi no Rocket League Não foi a mais incrível não Uma vez eu vi um brother Que jogou outro Mas tudo bem Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixando seu joinha E o seu favorito Se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo Eu espero que vocês tenham gostado Hoje foi só uma partida Porque foi bem sofrida Teve overtime Mas a partir dos próximos vídeos aí Que talvez a gente coloque Nossa senhora Que defesão Patife lenda Pra caramba Muito obrigado Tamo junto Abraço Fui Fui Fui